Café com Solar Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, esse é o quadro Café com Solar, onde nós falamos sobre geração de energia. E hoje, hoje, nós temos aí um projeto off-grid, pra você que não tem energia no seu sítio, na sua chácara, na sua casa talvez, você quer se prevenir pra eventual queda de energia? Pessoal, esse projeto vai estar disponibilizado, inclusive com os links de todos os produtos apresentados nesse projeto. Estará disponível pra vocês o link de todo esse material que foi usado nesse projeto, tá? Esse projeto foi pensado pra você, pra você que não tem energia na tua casa, mora aí num bairro distante, você mora num lugar com difícil acesso à energia, precisa pelo menos do básico da energia solar. Esse projetinho é ideal, qualquer um consegue fazer, beleza? É só comprar os equipamentos de acordo com a descrição, seguir o passo a passo do projeto e você terá energia solar na tua casa, beleza? Vou tomar meu cafezinho, antes que o bichinho esfrie aqui, e não vou virar o vídeo, vou virar, vou mostrar o projeto e explicar passo a passo dele, aonde você vai conseguir montar a tua energia. Pra início, é um baita de um avanço, beleza? Hum, tá quentinho? No final do vídeo, vai ter ali o link, tá? De onde tá todo esse produto. É os lugares mais barato pra você fazer a compra de tudo isso daqui, beleza? E montar pra chegar a esse valor aqui, ó. Olha que pouquinho, R$2.450, você monta um projeto off-grid na tua casa, beleza? Então, vamos lá. Dois painéis de 150 watts. Por que eu coloquei 150 watts? Não coloca de 155, beleza, pessoal? Esse controlador de carga aqui, ó. Ele é PWM, é excelente, é da CR, de 30 amperes. Você pode pôr até três painéis desse aqui em paralelo nele, que ele suporta tranquilo. Porém, ele é PWM, ele não converge o excesso de tensão, tá? Ele só vai regular ali a energia que tá vindo. A energia que tá vindo aqui dos painéis, ele vai só regular pra descer aqui na voltagem que você colocar, beleza? O painel de 155 watts, ele é 20 volts de entrada, beleza? E 7.5 amperes que ele vai sair aqui, de amperagem nominal dele. Esse aqui de 150, ele é 18 volts de entrada e é 8.5 amperes. Então, nesse controlador, você ganha 1 ampere em cada painel desse aqui, beleza? Por isso que eu coloquei aqui, ó, esses painéis de 150 watts, tá? Aí vai descer aqui, ó, negativo do painel com o outro negativo. Você vai descer nesse MC4, de preferência esse de duas vias assim, ó, desse modelo. Esse aqui é o mais fácil, ele tem um pedacinho de cabo que dá pra ter uma flexibilidade maior, tá? Mas comprando o MC4 de duas vias, independente se é o fixo ou se é esse longo, vai dar na mesma, beleza? Descendo aqui o negativo, vai entrar aqui por trás do nosso pallet. Esse pallet aqui já tá bonitinho, pintadinho de branco. Provavelmente eu vou fazer isso com o meu pallet aqui do sistema. Ele vai descer e vai entrar aqui, ó, nesse negativo, tá? Entrando nesse negativo, vai sair na parte de baixo do disjuntor que vai entrar no negativo desse controlador de carga. Lembrando, aqui nós temos um DPS, esse DPS, ele é um DPS que vai no mínimo de 48 volts a 70, pra ele entrar em proteção, tá? Por quê? Porque se colocar um DPS muito maior aqui a voltagem dele pra entrar em proteção, se der algum raio, alguma coisa que ele não for conseguir segurar, ele vai queimar aqui o controlador de carga. Porque ele só vai entrar em ação até na voltagem que ele tiver ali no máximo, beleza? Ou seja, coloca o mais próximo da tensão de trabalho dos controlador, esse é o indicado. Sempre, sempre coloca o DPS mais próximo da tensão de trabalho do seu controlador de carga. Aí o DPS, vocês só vão fazer um jumper nele, beleza? Então, se entrou o negativo aqui em cima, você vai fazer um jumper no negativo do DPS. E vai entrar aqui, a parte de baixo vai sair do DPS lá pro aterramento, tá? A parte de baixo é um fio só que sai. Entra dois fios em cima, positivo e negativo. Embaixo sai um só pro aterramento. Então, seguindo aqui o nosso cronograma, você vai pegar o positivo de uma placa com o positivo da outra. Vai colocar no nosso MC4 e ele vai entrar aqui também no disjuntor, que por sua vez vai fazer aqui esse jumper no DPS na parte positivo dele, beleza? Embaixo do disjuntor vai entrar no controlador de carga. Então, ok. Aqui já está pronto. Lembrando que o painel você pode parafusar no seu telhado, pode parafusar numa régua de ferro, pode parafusar na madeira, você pode colocar em cima do teu telhado da melhor forma possível para pegar a irradiação, tá? Independente do jeito que é o seu telhado, você acha aí a forma melhor para você adaptar ele, deixar ele estravadinho em cima do telhado, ok? Saindo aqui do nosso controlador de 30 amperes, nosso PWM, o positivo vai entrar nesse barramento positivo, o negativo vai entrar no barramento negativo. Esse barramento que eu coloquei aqui, você não precisa usar um desse jeito, você pode comprar desses barra neutro que tem em qualquer equipamento elétrico e tal. Aqui foi só para simulação esse desenho. Então, respeitando isso daqui, colocando o positivo e o negativo, tá? Aí o barramento positivo, você vai descer um fio direto na bateria, no positivo. O negativo, direto na bateria, no negativo, certo? Feito isso aqui, lembrando que o seu disjuntor, aqui que está vindo a energia dos painéis, tem que estar desligado, tá? Tem que estar desligado. Por quê? Porque você vai primeiro ligar o controlador de carga na bateria, para depois acionar esse disjuntor aqui. Feito isso, feito isso, estando ligado a bateria, o seu controlador já vai acender, ele já vai reconhecer automático que ela está em 12 volts e ele vai ficar ligado. Aí nós partimos para o nosso inversor. Aqui nós temos um inversor SUI Power de 1500 watts. Esse inversor é excelente, tá? O link que vai estar na descrição do vídeo. Temos tudo isso daqui na promoção, beleza? Esse inversor está num preço de banana. Isso mesmo, preço de banana. Comprando lá no AliExpress, você vai comprar, ele já tem aqui no Brasil, o estoque está no Brasil, com um preço extraordinário para esse inversor. Esse inversor é muito bom. Entrando aqui no positivo, no barramento positivo, negativo, negativo. Sempre respeitando cores, faz por padrão, tá? Usa cor vermelha e cor preta, ou cor azul e cor preta. Para quê? Para você conseguir saber qual que é os positivos, qual que é os negativos. Ok? Saindo do nosso inversor, vai estar aí aqui. Ele é 12 volts, né? A entrada, a saída dele, aqui em cima está escrito só inversor 12 volts, tá, pessoal? Não é saída 12 volts, não. A saída é 127 ou 220, de acordo com a escolha sua. Você vai vir aqui, ó, o positivo, vai entrar no disjuntor, do lado de baixo, o negativo, no disjuntor, do lado de baixo, beleza? A parte de cima vai fazer um jumper nesse relé automático. Esse relé é de extrema importância. Você pode usar sem ele? Pode. Só que ele protege sob tensão, sub tensão, sobre corrente, sub torrente. Ou seja, você consegue fazer um controle muito bom. Então, se as suas cargas derem algum curto, alguma coisa, antes de vir para o inversor esse curto, o inversor, o seu relé, o seu relé, ele bloqueia. E ele só libera depois de alguns segundos. E se ele constatar que ainda está em curto, ele bloqueia de novo. E se constatar de novo, ele fica travado, até você ir lá e desbloquear ele manualmente. Uma garantia de você não queimar à toa o seu inversor. Sem contar que se o seu inversor também der problema e começar a mandar energia a mais, isso eu estou dando uma hipótese. Ele também vai ler que a rede está oscilando e ele não vai mandar energia para as suas cargas. Beleza? Isso é extremamente importante. Opcional, mas é importante. Saindo aqui, está escrito cargas. Aqui você pode colocar sua televisão, você pode colocar ali seu rádio, você pode colocar iluminação. Como o projeto é pequeno, para iniciantes, você vai ter apenas 300 watts aqui de painel. No controlador PWM, eles vão estar mandando aí no horário de sol, das 9 e meia da manhã até umas 3, 4 horas da tarde no máximo. Eles vão ter um rendimento de mais ou menos 250 watts nesse controlador aqui. Então você vai respeitando isso daí, num dia de sol, você consegue. Está vendo o sol aqui na televisão, né? Num dia de sol, tempo limpo. Você consegue tocar até uma geladeira durante o dia. Isso mesmo. Uma geladeira com televisão, com uma, duas luzes ligadas. Tudo ao mesmo tempo, você consegue tocar nesse projeto durante o dia. Se acontecer um apagão, 2, 3, 4 dias, 5 dias, 1 semana, 1 mês, que você ficar sem energia. Durante o dia, em dias de sol, você consegue deixar a geladeira ligando durante o dia normal. Essa bateria, eu coloquei ela Zeta, porque eu sei que é uma marca boa. Ela é automotiva, tá? Isso é para baratear o projeto aqui. Eu coloquei essa bateria Zeta de 100 amperes. Coloquei essa bateria Zeta de 100 amperes. Essa bateria, 100 amperes, ela é um pouco caro, tá? É mais barato que algumas marcas, porém é um pouco caro. Então eu te aconselharia a comprar duas baterias Zeta de 60 amperes. Aqui na minha região, eu encontro ela por R$ 260,00. Isso no dia de hoje. O lugar mais caro aí, sem o casco, é R$ 350,00. Ou seja, duas baterias Zeta dessa, sem o casco, você vai pagar R$ 700,00. Se você comprar uma só de 100 amperes, você vai pagar em média uns R$ 900,00, eu acredito. Eu acho que vai estar uns R$ 900,00. Então acaba saindo um pouco mais caro ela de 100. Se você comprar duas de 60, em vez de 100 amperes, você vai ter 120 amperes para usar. Aí é a mesma coisa. É só ligar os dois positivos das duas baterias no mesmo barramento e os dois negativos no mesmo barramento. Beleza? Pessoal, vamos falar de valores. Rapidamente. Inversor Sui Power, aí na descrição do vídeo. Ou no comentário destacado, no primeiro comentário. Está aí todos os links desses equipamentos que estão aqui. Apenas desses equipamentos. O inversor Sui Power, esse de R$ 1.500,00, você vai gastar com o frete, já para a sua região, R$ 750,00. Isso é preço de banana. Controlador PWM 30 amperes no AliExpress, com o frete, você vai gastar no máximo R$ 200,00. Bateria. Essa bateria, você vai pagar aí na sua região, no máximo R$ 350,00. Uma bateria de 60 amperes, tá? Aqui no projeto é de 100. Então, se for para comprar uma de 100 inteira, você compra duas de 60, que você vai ter 120 amperes. O barramento, você vai comprar, você vai pagar R$ 20,00. Se for o barra neutro, beleza? Esses que usam aí em quadro de energia normal. É igual ao que está no meu sistema, inclusive. É R$ 20,00. O DPS, de 48 a 70 volts, você vai pagar no Link, R$ 40,00. No Link, comprando aqui na cidade, sai muito mais caro. Disjuntor. Esse DC, que vai entrar os painéis de 20 amperes, tá? Você vai pagar aí, no Link, R$ 40,00. O relé automático, no Link, você vai pagar R$ 80,00. Disjuntor AC, 10 amperes, que é para a saída do inversor, você vai gastar aí R$ 30,00. São disjuntores bipolares, tá? Um painel de 150 watts, na minha casa solar, está R$ 350,00. Você vai precisar de dois, dá R$ 700,00. Uma junção em Y, duas vias, que é esses daí, tanto o preto quanto o vermelho, que está aí. Você vai pagar, em média, R$ 40,00 no par, lá no AliExpress, onde está o Link aí. E o cabo solar, você, se quiser comprar no AliExpress, você vai pagar um pouco mais barato. Ou no Mercado Livre, média de R$ 200,00 no cabo, tá? Você vai comprar aí 10 metros de cada um, porque depende da distância que você vai montar o teu sistema. Esse cabo é de 6mm, cabo solar. No total de tudo isso daqui, tá? Total de tudo, você vai gastar R$ 2.450,00. Detalhe, você consegue achar alguma dessas coisas aqui um pouco mais barato. Por exemplo, a bateria, dependendo do lugar, você vai pagar R$ 230,00, R$ 250,00. Tá? Se quiser mudar de marca, você vai pagar mais barato, dependendo da marca. Então, esse projeto aqui, durante o dia, você pode usar em dias de sol, média de 220 watts, mais ou menos, tá? Durante o dia, ele vai ter essa produção, ele vai conseguir produzir. Porém, lembrando que é bom você usar, pelo menos no início da manhã, pouco menos, para dar tempo da bateria estar carregada. Então, 8,5 mais 8,5 vai dar 17 amperes. Ele vai estar descendo para o banco de bateria, 17 amperes, tá? Então, ele, sim, tem que esperar a bateria estar carregada. Porém, se você não for usar geladeira, for só para televisão, luz e computador, por exemplo, dependendo do seu computador, é claro, você consegue tocar durante o dia inteirinho isso aqui de boa, tá? Dias de sol, você pode colocar até uma geladeira, numa precisão, numa emergência, que esse sistema, do jeito que está aqui, vai tocar tranquilo. Seguindo um passo a passo, você vai ter esse uso contínuo aí, beleza? Deus abençoe, ficam todos com Deus.